Você simplesmente remove... Mandei bem. E aí, qual é o movimento pra tirar a luva? Esse era o movimento. Você estragou ele. Você disse pra te dar tudo que eu tinha, então... Vamos inverter os papéis. Lembre-se, faça exatamente como eu fiz. Pronto? Nada mal pra um pagem. Mas como vi, eu ainda posso... Uma picada fatal.